Amarelinho Ter bichinhos Vinho amarelinho 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 PODEROSA 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 Amém. Tá tocando meu Delegado e pai Francisco entrou na roda Tá tocando seu Pai Francisco foi pra Desarce o boneco desengonçado Ele becando seu viola Pai seu delegado e pai Pai Francisco vem todo requer Prado parece um boneco desengonçado Como ele ventando requer Prado parece um boneco desengonçado Pai Francisco é 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 um boneco desengonçado